O Alassi, pelo meio tem Douglas de primeiro, passe sensacional, chegou antes Renan. O Grêmio pressiona a saída, recupera Douglas de fora, bateu colocado, a bola passa à direita de Renan. Ainda Juliano, tem a movimentação do Maicon, boa tabela, aproveita na área, no passe pro Bobô, na cara do gol, Renan. E veio tocando, bola de pé em pé, olha a falha, a chegada do Grêmio, Douglas de longe. Douglas recebe do Marcelo Oliveira, tenta o espaço, faz o giro, volta a jogada pro Everton, foi pra cima, puxou para o pé direito, chutou, colocado, agora passou. A mação do Maicon, ele vai de frente, abriu o jogo na esquerda pro Everton, cortou pra direita, bateu de novo, colocado para a defesa do Renan. Já autorizado, partiu para a cobrança, Douglas, pé esquerdo, a bola explode na barreira, Juliano. Tentou a conclusão, estava adiantado o Renan. Tão de Douglas, já autorizado, partiu pra bola, pé esquerdo, na trave! Cobrança do Davi, o levantamento na grandeira, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Bruno Henrique, de cabeça, marca para o Goiás! 43 minutos no primeiro tempo, na chegada, por cima, o cruzamento, a saída do goleiro, antecipação do Bruno Henrique, e a bola foi morrendo ao fundo da rede, grande fase do Bruno Henrique, saiu mal, Thiago! Pé trocado, pé esquerdo, levantamento na área, o toque! No meio, o Bobô pediu na frente, a bola é pra ele, vem o atacante do Grêmio, olhou pra área, pé esquerdo, fez o cruzamento, olha a chance! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Grêmio! Douglas com o pé direito, ele perdeu o pênalti no primeiro tempo, agora é abraçado, acariciado pelos jogadores, porque ele se redime, consegue fazer com bola rolando, gol de empate, o seu gol! Douglas, empata igual ao jogo para o Grêmio aqui na arena, 6 minutos! Everton, dominou driblando, escapou do Gimenez, tentou a conclusão para o gol, a bola veio fraca, facilitando a defesa, no capitão do Goiás, o Renan. Ainda joga com a Mendoza, é mais difícil. Juliano, correção legal, Bobô na cara do gol, Juliano pediu na frente, afastou a defesa, voltou pro Wallace, chute! A bola sobrou e aí tem impedimento! Bola pro Douglas na área, sobrou Juliano, Douglas na cara do gol, chute, Renan! As mulheres melhores participações foram em 2005, quando terminou na terceira colocação. 19, a chance, o chute, a defesa do Dolento Thiago. Escapou no drible, veio o Grêmio, passe do Mamute, agora chegou pro Everton, na cara do gol, chute, e chegou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Everton, gol, Grêmio! Vem durada, Everton, 37 minutos, 12 segundos tempo, na saída do Renan, a conclusão do garoto, Everton, gol, a perna esquerda, a bola no limite, entre o goleiro e a trave, passou no fundo do gol! A assistência do Iri Mamute, contou ainda com a ajuda do Gimenez, fica muito melhor o passo do Mamute, depois da tentativa do desvio do lateral Gimenez. O campeonato brasileiro já saiu, quem entrou foi o Moisés, volante, no lugar dele. E o chute de longe, Thiago! Davi na pobre na senhora, escanteio, pé direito, levantamento na área, o toque do Alex Alves, tirou o Marcelo Oliveira, o rebote do Murilo, na cara do gol, Bruno Henrique, Thiago!